Música Município São Francisco do Conde Fundada em 30 de março de 2006 Presidente Jusimário Oliveira dos Reis Regente Jusimário Oliveira dos Reis Dirigente Bela Sodré, Janilson do Reis, Jurandson Reis e Janderson Orientador de Unha de Frente Josias dos Reis Vice-Presidente Márcio de Araújo e Donata dos Santos Coreógrafo Adelmo Júnior Mó José Luiz do Rosário Baliza Feminino Bandiara de Jesus Baliza Masculino Udisson Matheus Repertório variado Fafib Em julgamento Baliza Feminino Aplausos Abaix Abaix Amigino Abaix Aplausos 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 Abertura 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 Música 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 Música